E sai hoje o pagamento do primeiro lote de restituição do imposto de renda. É mais dinheiro no bolso aí do consumidor para ajudar nessa crise. Vamos saber os detalhes então com Luciana Collares de Holanda. Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, e nesse primeiro lote foram contemplados os contribuintes idosos e pessoas com deficiência física ou mental graves. São 901 mil e 77 pessoas que juntas vão receber mais de 2 bilhões de reais. Ao todo, a Receita Federal processou até agora 16 milhões de declarações. E lembrando que neste ano a quantidade de lotes foi reduzida de 7 para 5. Então a boa notícia é que todos os contribuintes que têm direito vão receber a restituição mais cedo. O último lote tem pagamento programado para o dia 30 de setembro. E uma outra mudança é que o dinheiro este ano está sendo creditado no último dia útil de cada mês e não mais no dia 15 como era antes. As consultas podem ser feitas na página da Receita na internet. O endereço é www.receita.economia.gov.br. Renata. Obrigada Luciana pelas suas informações.